A Mara é uma agente comunitária de saúde. A pandemia de Covid-19 interrompeu vários serviços de saúde regulares em seu distrito. Isso deixou muitas pessoas na sua comunidade vulneráveis. Em particular, as pessoas que têm condições de saúde pré-existentes se encontram em maior risco, tanto da Covid-19 como da interrupção que esta causa em outros serviços de saúde. A Mara encontrou novas formas de trabalhar para que ela possa continuar a prestar assistência durante a pandemia. Ela analisa cada caso para verificar se é essencial que ela visite pessoalmente. Se a visita dela não for essencial, ela agora presta assistência por telefone. Isso ajuda a reduzir a propagação da Covid-19. Caso seja essencial que ela visite em pessoa, a Mara sempre usa equipamento de proteção individual adequado. Ela mantém o distanciamento físico de pelo menos 2 metros quando possível. E lava suas mãos por pelo menos 20 segundos antes e depois de cada visita. A Mara verifica regularmente com membros mais vulneráveis da comunidade, como idosos e pessoas com problemas de saúde pré-existentes. Ela marca consultas para quem precisar visitar uma unidade de saúde. Isso reduz o número de viagens que eles precisam fazer. Ela continua a organizar os cuidados para crianças e mulheres grávidas, como exames pré-natais, vacinas e tratamentos para malária, pneumonia e diarreia. A Mara está sempre de olho por sinais de novos surtos de Covid-19, mas ela também fica alerta para notícias de outras doenças que podem estar se espalhando pela comunidade. Algumas pessoas evitam procurar atendimento para outros problemas de saúde por medo da Covid-19. Ao compartilhar informações sobre como as pessoas podem ficar seguras quando procuram atendimento, a Mara garante que sua comunidade continue recebendo os cuidados de que necessita. A Mara garante que sua comunidade é a comunidade,